Pequeno, leve e muito divertido, o Mini Roadster chegou ao Brasil, nós estamos aqui cobrindo o lançamento na cidade de São Carlos, confira todos os detalhes mais uma vez. Música 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 O modelo tem duas versões. A primeira é a Cooper, que traz um motor de 1.6 litro e 122 cavalos, sendo reconhecida pela saída única de escapamento. Música A segunda opção é a Cooper S, com aspecto mais agressivo, motor turbo de 1.6 litro e 184 cavalos e a característica saída dupla central de escapamento. Ambos contam com o aerofólio traseiro, que é acionado automaticamente aos 80 km por hora. Música E trazem sistema de navegação, além de outras funções, no centro do painel. Música 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 Música